O mundo precisa de artistas que acreditam em Deus, não deuses que acreditam serem artistas. Bom dia, gente linda! Eu jurei não mais sofrer, não chorar, não me entregar a esse amor. Prometi ao coração, não querer essa paixão em minha vida. Mas mentir não adianta, eu só penso em você. É duro, mas não posso responder. Se eu falar que não te quero, é difícil. Dá pra ver. Diz agora o que é que eu faço pra te esquecer. Tentar tirar você de vez do coração. Sei que não dá, não dá, não dá. Por que é que eu faço pra fugir da solidão de qualquer lugar que eu olho você está? E vencer em você não dá, não dá. Maravilha, ele tá pertinho de vocês. Vamos cantar. Mas mentir não adianta. É duro, mas não posso. Quero ouvir mais forte, vai. Deixe eu falar que não te quero. Solta a voz. Dá pra ver. Eu quero ouvir. Você cantar comigo hoje. Diz agora o que é que eu faço pra te esquecer. Tentar tirar você. Eu sei que não dá, não dá, não dá, não dá. O que é que eu faço pra fugir da solidão de qualquer lugar que eu olho você está? Lida, sim. Diz agora o que é que eu faço pra te esquecer. Diz agora o que é que eu faço pra te esquecer. Tentar tirar você de vez do coração. Sei que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. O que é que eu faço pra fugir da solidão de qualquer lugar que eu olho você está? Viver sem você não dá, não dá, não dá. Viver sem você não dá. Bate na palma da mão. É só, olha aí, ó. Vamos dar mais uma. Saudade tá me machucando Não tô mais aguentando sem você aqui Eu sinto tanto em sua falta Não machuca, falta vem viver pra mim Não vou viver nessa tristeza Com essa incerteza se você me quer Pra você dou a minha vida Quero ser teu homem e te fazer mulher Tenta entender que eu quero ter você De vez aqui no coração Te fazer feliz é o que eu sempre quis Por favor, não diga não Se você deixar, eu posso te provar O quanto é grande o meu amor O que é que eu te amo Seja o que for, vou te encontrar E me entregar E do meu corpo inteiro provar E te dizer Que sem você Que sem você Não consigo mais viver Eu vou te encontrar E me entregar E do meu corpo inteiro provar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Sem o teu amor Amor Eu vou te encontrar E me entregar E me entregar E do meu corpo inteiro provar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Não consigo mais viver Sem o teu amor Não consigo mais viver Amor Muita coisa boa! Tudo bem com vocês? Oi! Sejam bem-vindos a esse show que é de vocês. Vamos cantar uma música nova? Essa aqui tá quentinha. Chega de viver pra você. Tô fora dessa tal solidão. Já não sinto mais essa dor Que você um dia plantou Esse meu coração Sentimentos que eu não vivi Palavras que eu nunca falei Tudo que um dia eu sofri A dor que por você eu senti Me ensinou a te esquecer Vida de rainha eu te dei Eu que me senti a teu rei Mas foi tudo pura ilusão Sonhos que você destruiu Mundo de amor que caiu O tempo passou O tempo passou Esse meu coração Não caio mais nessa não Bateu, levou Não caio mais nessa história de amor Eu vou jogar com a carta Se você jogou Eu sei que um dia você vai pedir Pra voltar E eu vou dizer Tô fora de você Bateu, levou Não caio mais nessa história de amor Eu vou jogar com as cartas Que você jogou Eu sei que um dia você vai pedir Pra voltar E eu vou dizer Tô fora de você Tô fora de você Vida de rainha eu te dei Eu que me senti a teu rei Mas foi tudo pura ilusão Sonhos que você destruiu Mundo de amor que caiu O tempo passou Esse meu coração Não caio mais nessa não Bateu, levou Não caio mais nessa história de amor Eu vou jogar com as cartas Que você jogou Eu sei que um dia você vai pedir Pra voltar E eu vou dizer Tô fora de você Bateu, levou Não caio mais nessa história de amor Eu vou jogar com as cartas Que você jogou Sei que um dia você vai pedir Pra voltar E eu vou dizer Tô fora de você Tô fora de você Tô fora de você Bateu, levou Dá-me no coração, apaixonado de bandão! Vida de você Vida de você Vida de você Vida de você Tô cansado de sofrer Já cansei de apanhar na vida Chega de viver Só me machucando o coração Que é uma saída Tô sozinho, sem ninguém Coração pra procurar de alguém Que queira me amar Faço qualquer coisa Só pra ter de novo a paz Entrago o meu coração pra quem dá mais Diz Quem dá mais por esse coração que sofre sem ninguém Que precisa de um carinho de alguém Quem dá mais 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 por esse amor que tá preso dentro de mim Quem me quer pra mim amar até o fim Quem dá mais 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 É tão fria essa cama Por Deus o que foi que eu fiz Quem dá mais 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 por esse amor que tá preso dentro de mim Quem me quebra Quem me quebra Quem me quebra E me amar até o fim Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais por esse coração que sofre sem ninguém Quem precisa de um carinho, de um alguém Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais Quem dá mais por esse amor que tá preso dentro de mim Quem me quer pra me amar até o fim Quem dá mais, quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Alô amigo Batista Lima, lembra dessa? Let me tell my whole story I had some time ago Grande Batista, Batista, nós da banda Folhas queremos desejar a você do fundo do coração Nesses seus 20 anos de carreira Que você tenha mais 20 anos pela frente ainda Ou muito mais que isso daí E será um prazer sempre que você quiser estar junto com os Folhas de alguma maneira Pra nós será sempre esse grande prazer, essa emoção daí Batista, um grande abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Amém. Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi bom Não Quem errou Não sei Não sei Quem jogou fora O nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida Não tem mais valor Sem você É solidão Já pensei Eu já me decidi E não tem jeito Essa paixão Então me diz Por quê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Diz por que não vem Esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não vá embora Não, não, não vá E não, não vá Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vai Diz por que não Não vê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vai Não vai embora, não, não, não vai Não vai embora Não vai embora, não Como novela O nosso amor chegou ao fim como uma cena de novela Que eu vi na TV Tantas imagens Cada cena de amor eu decorei com a bem no peito Só amei você Foi contagem em cima pra o fim da nossa história De amor E pelo ano de paixão Só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o danço da visão E eu sofri por esse amor Silêncio no estúdio do amor Foi o último capítulo da nós dois Nada restou Daquele nosso amor Silêncio no estúdio do amor Foi o último capítulo da nós dois Foi o último capítulo da nós dois Nada restou Daquele nosso amor Só minhas Lágrimas Cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama Só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo Vai ser lindo ver você Se entregar Quero ouvir você dizer Que ainda me ama Vim dizer que ainda me ama Vim dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vem É a vontade Você tá dormindo Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Te esquecer Toma conta de mim Só você que não vem É a vontade Você tá dormindo em mim Você tá dormindo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil de esquecer Tá difícil, tá difícil de esquecer Música nova pra vocês Música Cê sabe que sou doido por você Tá na cara não dá pra esconder O maluco de tanto te amar Cê não pode nem imaginar Dou a cara posto nesse amor Pois eu sei que foi Deus quem mandou Você de presente só pra mim Vou te amar e te linar até o fim Como um passarinho sem mim eu sou Me sinto perdido sem você do lado Sou lua sem sol, sou peixe sem mar Me sinto perdido sem você pra amar Só pra ter ideia, pra te encontrar Revirei do mundo atrás de você Sou teu guardião, teu anjo Eu sou, quero te linar, te encher de prazer Eu vou te lutar, te botar no colo Adoração Pra se apaixonar Se você tiver com seu amor do lado, aproveita É hora de lutar, te lutar, te encher de abraçar Como um passarinho sem mim eu sou Me sinto perdido sem você do lado Sou lua sem sol, sou lua sem sol, sou peixe sem mar Me sinto perdido sem você pra amar Só pra ter ideia, só pra ter ideia, pra te encontrar Revirei do mundo atrás de você Sou teu guardião, teu anjo Eu sou, quero te linar, te encher de prazer Eu vou te lutar, te botar no colo Te dar meu carinho, te dar batinho Dizer que te amo e que sem teu amor Não sei pra onde vou Eu vou te lutar, te botar no colo Te dar meu carinho, te falar batinho Dizer que te amo e que sem teu amor Não sei pra onde vou Eu vou te lutar, te botar no colo Te dar meu carinho, te falar batinho Dizer que te amo e que sem teu amor Não sei pra onde vou Eu vou te lutar, te dar meu carinho Dizer que te amo e que sem teu amor Não sei pra onde vou Vem cá que eu vou te lutar Vem cá que eu vou te lutar Vem cá que eu vou te lutar Oi meu amigo Batista Venho aqui com muita alegria Me parabenizar por essa data maravilhosa Da sua carreira, esses 20 anos de sucesso E com uma juventude muito grande É muito bom chegar com 20 anos de carreira Com essa força, esse pique todo que você tem E quero lhe agradecer por tudo que você tem feito Por muita gente, inclusive pela banda Calypso Que você fez um dos maiores sucessos da nossa carreira Que é pra te esquecer E eu jamais vou lhe esquecer, amigo Você faz parte da nossa história E você é um grande amigo Parabéns Quero voltar aqui pra comemorar os seus 30, 40, 50 anos De grande sucesso que você faz Um grande abraço da família Calypso Valeu, irmão Vamos lá, Sabi Vamos lá, Sabi Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludido pelo amor Me perdi na paixão Tantas vezes eu tentei Fazer você feliz Os meus sonhos de amor Você sempre não quis De que importa se eu chorar Se eu te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você Em minha vida Preciso encontrar A saída Não dá Não vou Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você Em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Pra te esquecer De que importa se eu choro Se eu te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você Em minha vida Preciso encontrar a saída Nada Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você Em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Cadê você? Teu perfume Teu sorriso Onde está você? Esse amor que eu preciso Pra sobreviver Sem você eu sinto falta Do teu beijo Tô morrendo de desejo Tô morrendo de desejo Me faz sofrer Sem você perto de mim Não consigo viver No meu quarto Eu convivo Com essa solidão Te procuro Só te encontro No meu coração Por que você foi embora? Por que você me deixou? Terminando nossos sonhos De uma vez Foi tão linda Nossa história Foi tão linda O nosso amor Por você faria tudo Outra vez Gote mais Me acordar Sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasgo o peito Me alucina Faz meu coração doer Quando eu lembro de você Do meu lado Dói demais Me acordar Sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasgo o peito Me alucina Faz meu coração doer Quando eu lembro de você Do meu lado Do meu lado Por que você foi embora? Por que você me deixou? Terminando nossos sonhos Terminando nossos sonhos De uma vez Foi tão linda A nossa história Foi tão linda O nosso amor Por você faria tudo Por você faria tudo Outra vez De uma vez Do meu lado Do meu lado Do meu lado Do meu lado Mais uma Não venha me dizer Que eu tenho que te esquecer Melhor é se conformar E acostumar Pois eu nunca vou deixar De amar você Tá escrito no olhar Tá preso no coração E não quer se libertar É mais forte do que tudo Que eu sentia Tenta entender E você é o que eu somei Por você me apaixonei Já não dá pra disfarçar Te arrancar de uma vez Do coração Deixa eu pensar que você me amou Acreditar que tudo acabou Deixa eu viver a vida assim Acreditando que não é o fim Deixa eu falar pro meu coração Acostumar 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 Tua solidão Acostumar Acostumar Tua solidão Quem sabe um dia vai saber E ninguém te amou E ninguém te amou E ninguém te amou E ninguém te amou Eu amou Eu amei você Eu amei você Eu amei você Eu amei você E eu quero chamar uma pessoa aqui Que eu tive A graça de Deus De ter do meu lado De trabalhar junto De crescer junto E eu queria cantar essa canção Que foi um grande sucesso Mas que pra muita gente não sabe Muita gente não sabe Que foi a primeira canção Que eu fiz junto do lado desse cara Apenas com 14 anos de idade Edson Lima Bate na palma da mão Ouvi dizer E você Ainda pensa em mim Tudo acabou O tempo passou E eu não esqueci Aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você O amor tão lindo Eu jamais poderia Eu peço em mim Eu penso em você Todo momento Quando escuto o sonho Uma canção E tem a ver Com nossas vidas Isso tem a ver Uma explicação Há de existir alguma solução Para nós dois, pra refletirmos A força do amor que existe em nós E eu fico só pensando Só com você, sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me adora Volta pra mim, não demora Tudo passa só pra ter você Vem de praça pra junto de mim Pra junto de mim Penso em você Todo momento Quando mostro só de uma canção Que tem a ver com nossas vidas Isso tende a ver com a explicação Há de existir alguma solução Para nós dois, pra refletirmos A força do amor que existe em nós E eu fico só pensando Só com você, sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Só pra conseguir teu coração Diga que me adora Volta pra mim, não demora Tudo passa só pra ter você Vem de praça pra você Vem de praça pra junto de mim E eu fico só pensando Só com você, sonhando Só com você, sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Diga que me adora Volta pra mim, não demora Tudo passa só pra ter você Vem de praça pra junto de mim Pra junto de mim Junto de mim Junto de mim Pra junto de mim Pra junto de mim Essa aqui ninguém fica parado Vamos cantar! É só alegria! Hoje, cada vez que a gente se encontra É bom demais É pra pra loucura Que você me faz E tome amor Tome amor Tome amor No meu peito É pra dançar Tanto tempo sem te ver O meu dia sem você Tá tão vazio Tô me andando a aceitar Toda noite sem te amar Toda noite sem te amar Toda noite sem te amar Nem sei nem sei Nem sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão Seu olhar Seu jeito me morou Já atendei, já fiz e tudo Mas também Pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz Que tome amor Tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais se deixar Só passa só a gente se encontrar Que tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Só me amou Por que não me telefona Quero ouvir a sua voz Falei da minha alma Disse essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Viver longe de mim De mim Nem sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão Seu olhar Seu jeito me morou Já atendei, já fiz e tudo Mas também Pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz Que tome amor Tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais se deixar Só passa só a gente se encontrar E tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Tome amor Tome amor No meu peito Tome amor Tome amor No meu peito Tome amor Tome amor Música nova Para os apaixonados Eu tive a satisfação de compor do lado Do meu irmão, do meu brother César Salles Tá quentinho É mais ou menos assim Chego em casa Corpo logo pros seus braços Corpo queimando de tanta falta de você De repente você vem ao meu encontro É tanto querer Mata meu desejo Sua boca em minha boca Tua mão a me tocar Teu corpo em mim Me faz enlouquecer Você vem se deita em mim Me faz de travesseiro O que é que eu vou fazer? Nossa história foi traçada Somos dois um só destino Somos dois embriagados de prazer Basta você me tocar Eu me sinto um menino Tão carente e dependente de você É só olhar nos meus olhos Você vai logo entender Que o meu corpo te chama Minha alma reclama Querendo você É só olhar nos meus olhos Você vai logo entender Você vai logo entender Que o meu corpo te chama Minha alma reclama Querendo você Querendo você É só olhar nos meus olhos Você vai logo entender Você vai logo entender E o meu corpo te chama E o meu corpo te chama Minha alma reclama Alô meu amigo Batista Lima Eu estou aqui com muita alegria Para desejar a você Muito sucesso Nesses 20 anos de carreira 20 anos de história 20 anos alegrando O coração do povo brasileiro E fazendo a festa De maneira tão romântica E tão responsável E tão bonita E tão profissional Muito mais sucesso No Alimão com Mel E que a gente se encontre Muito por aí Para brindar A música popular brasileira E a alegria do nosso povo Então Deus lhe proteja Muita paz Muita saúde Sucesso 20 anos Geral de Ulisses Calma coração Não vem me machucar Você se apaixona E depois Sou eu quem sou Tentei não me entregar Fugir dessa paixão Tentei tirar você do coração Não deu mais pra aceitar Outro vem do meu lugar Não vou mais me enganar Eu não quero mais sofrer Deixa o tempo ainda passar E um dia vai saber Eu te amei Como nunca ninguém vai te amar Acreditei Todo meu amor eu quis te dar Me enganei Demorei pra perceber Que o meu coração não serve pra você Eu te amei Como nunca ninguém vai te amar Acreditei Todo meu amor eu quis te dar Me enganei Demorei pra perceber Que o meu coração não serve pra você Eu te amei Eu te amei Como nunca ninguém vai te amar Acreditei Todo meu amor eu quis te dar Me enganei Demorei pra perceber Que o meu coração não serve pra você Eu te amei Como nunca ninguém vai te amar Acreditei Todo meu amor eu quis te dar Me enganei Demorei pra perceber E o meu coração não serve pra você E esse amor é meu Nosso caso de amor Nunca foi ilusão Só ocupo você Te entreguei minha vida Diz pra mim agora O que é que eu vou fazer Se eu não tiver você No meu caminho Me sinto sozinho Toda sozinho Tantas cartas de amor Escrevi pra você Foram plantas e fofuras No seu coração E eu já tentei Mas não consigo nem imaginar Viver sem te amar Não vale a pena Não vale a pena Ai, ai, ai Coração bate mais forte Chega mais cá Solidão bateu na porta Mas não vou deixar Vou ficar com você Yeah, 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 yeah Eu já decidi Namoração você fugir Chega de viver sozinho Andando por aí Eu não quero mais sofrer Longe de você Como é que é Que esse amor é meu E dá paixão Eu jogo tudo de lado Tão mal apaixonado Não adeus ou não Esse amor é meu E ninguém segura É desejo da paixão E dá maldura Porque esse amor é meu E dá paixão Eu jogo tudo de lado Tão mal apaixonado Não adeus ou não Porque esse amor é meu E ninguém segura É desejo, é paixão Sim, amor Ai, ai, ai Meu coração bate mais forte Chega mais cá Solidão bateu na porta Mas não vou deixar Vou ficar com você Yeah, 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 yeah Eu já decidi Não vou deixar você fugir Chega de viver sozinho Andando por aí Eu não quero mais sofrer Longe de você Porque esse amor é meu E dá paixão Eu jogo tudo de lado Tão mal apaixonado Não adeus ou não Porque esse amor é meu E dá paixão É desejo, é paixão E dá loucura Porque esse amor é meu E dá paixão Eu jogo tudo de lado Tão mal apaixonado Não adeus ou não Porque esse amor é meu E ninguém segura É desejo, é paixão E dá loucura É desejo, é paixão E dá loucura É desejo, é paixão Quem gostar faz o quê? Eu quero chamar uma galera Que eu ouvi A semente da música Se replantada no coração Dessa rapaziada Eu ouvi todos eles Pequenininhos, né? Muitos deles Na barriga da mamãe ainda E essa rapaziada Que tá chegando agora aí Vai fazer um som legal Vamos misturar isso Esse clima sertanejo E vamos fazer um rock Sertanejo romântico Pra rapaziada Quero que vocês recebam Com muito carinho Essa galera aqui, ó Vocês não conhecem agora não Aí, ó No passado era assim São seis caras Que vão trazer o amor Em forma de canção Cantando essa canção Que vocês conhecem Recebam com carinho A turma do C4 Tô 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 Música Preso num apartamento vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez me enchendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas, as tristezas desse vinculão Parece que ele chora com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro, fico lá se imaginando Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra janela, vejo a noite, sinto medo frio a me envolver E me pego a chorar por perceber que não tenho você aonde Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem Deus, carinhos pra me aquecer Tendo esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu E o medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda aquela história de amor você jogar pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone E ao menos posso ouvir a tua voz Um verdadeiro amor, o tempo e a distância nada pode separar Sou como só você, a lua é tão difícil de se encontrar Então fico desesperado, pois não sei o que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar que um dia eu não vou ter você Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem Deus, carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem Deus, carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Você do meu Coração 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 Palmas pra garotada, pra essa moçada linda Obrigado C4 Vou ficar de pé Queria aproveitar também pra cantar uma canção agora Mas antes de cantar essa canção, eu quero contar uma história Essa história pra quem, muitas pessoas já conhecem Batista Lima, Serra Talhadense Sou da cidade de Serra Talhadense Mas desde 1991 Eu tive a satisfação de chegar na cidade de Salgueiro Crescendo no mercado municipal Depois de algum tempo começando a trabalhar Junto com o nosso pai Valdeci Dono Naquela lanchonete Que os homens chegavam pra Tomar umas e outras E pediam aquelas canções E era interessante que cada canção Cada disco naquela época Só rolava se você colocasse uma E eu vou tentar fazer alguma delas aqui Pra vocês recordarem, pra vocês dançarem Pra fazer um clima bem gostoso Uma homenagem ao meu pai Uma homenagem a todos os românticos A música de qualidade Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acabou Se não puder me esquecer Basta dizer Por aí Quando você Sussmar Meu coração Vai ouvir Este é ser Difícil Demais Ninguém é capaz Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Chora, sanfona, vai chorar Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela avisar E o velho amor acabou Se eu não puder me esquecer Basta Basta de ver Por aí Quando você Sussmar O meu coração O meu coração Vai ouvir Esquecer Difícil Demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar Você nem pensar E quando eu tentar Eu morra sozinho Esquecer É difícil Difícil Demais Ninguém é capaz Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Que eu morra sozinho Essa canção Essa canção também fala muito Na minha história musical Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava o tozinho Aparecer-se afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero me ver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero vergonha em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Chora, Santona! Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero vergonha em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero vergonha em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Bate palma quem está apaixonado Ei, 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 ei Aí, rapaziada Irmão com o meu aí Presta atenção no que o Paulinho vai falar Um grande abraço, felicidades 20 anos de carreira Um novo DVD lançado Olha, muita sorte Tudo de bom E que esse novo disco Traga pra vocês Mais sucesso do que você já tem Um abraço grande, Roupanada Parabéns Essa rapaziada, hein Roupanada E é mais ou menos assim, ó Bate na mão Cenas de um olhar Em busca de um prazer Imagens de chão no ar Momentos que vão nascer Fantasmas a mim mudar Querendo me adormecer Um desejo de te amar Em teus braços se perder Sem ter que ouvir as palavras De certas coisas Que me fazem te esquecer Em te ouvir as palavras De um coração E tanto quer ter você Sem ter que ouvir as palavras Em certas coisas Que me fazem te esquecer Em te ouvir as palavras De um coração De um coração E tanto quer ter você Só tenho que te encontrar E tentar te convencer Sem ter que ouvir as palavras Sem ter que ouvir as palavras De um coração De certas coisas Que me fazem te esquecer Em te ouvir as palavras De um coração E tanto quer ter você Você Sem ter que ouvir as palavras De certas coisas De certas coisas Que me fazem te esquecer Em te ouvir as palavras De um coração E tanto quer ter você Sem ter que ouvir as palavras De certas coisas Que me fazem te esquecer Em te ouvir as palavras De um coração E tanto quer ter você Em te ouvir as palavras Rapaziada, eu queria uma salva de palmas para ele. Ari Gomes! Essa canção, eu tiro o chapéu, eu abro o meu coração e queria cantar para agradecer do mais fundo da minha alma, do meu coração ao verdadeiro ídolo, ao verdadeiro artista, à verdadeira rocha que sustenta o artista, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Vamos cantar, vamos agradecer. E que nós juntos possamos agradecer também em um só coração, em um só corpo, aonde Ele é a cabeça. É importante a gente perceber, nesses 20 anos, cada um de nós que convivemos juntos, tudo o que vivemos, existia uma força que nos levantava quando a gente se sentia fraco. já parou pra pensar no teu sorrir, no seu falar no milagre de Deus, no milagre de Deus que faz a tua voz cantar já parou pra pensar no tecer sua visão Tanta gente que vive e sofre na escuridão Não vê que o ar que respiras não tem que pagar Não vê que o sol que te aquece Deus te dá por te amar Será que imaginou O tamanho do amor de Deus O tamanho do amor de Deus Será que não percebeu Será que não percebeu Que a tua vida não tem paz Se você não viver na proteção Nas mãos do Pai Não vê que tudo te leva pra não ver Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Deus vem pra você Rasga teu coração Estende suas mãos Dá glória a Deus Pelo teu viver Obrigado pelo amanhecer Obrigado pelo meu caminhar Pela lua brateada no céu Obrigado Obrigado pela minha canção Pelo amor que sai do meu coração Vou cantar e sempre te agradecer Obrigado Ah E Por E Pelo amor que sai do meu coração Estima Obrigado pelo amanhecer Obrigado pelo meu caminhar Pela lua prateada no céu Obrigado pela minha canção Pela mão que sai do meu coração Vou cantar e sempre te agradecer Obrigado Obrigado pela minha canção Pela mão que sai do meu coração Vou cantar e sempre te agradecer Obrigado Alegria é nossa Mas toda a glória dele A bola com mais força É graças a ele que estou aqui Recebendo o carinho e o aplauso de vocês Muito obrigado Salgueiro Obrigado Brasil que se reúne nesse lugar Obrigado os amigos, familiares Pessoas que moram no fundo do meu peito Do meu coração Obrigado pela técnica Todos que colaboraram com essa festa Todos os profissionais Agradecer a cada pessoa Os fã clubes Amigos, irmãos As pessoas que rezam Que oram por a gente Muito obrigado Obrigado de coração Só Deus pode pagar o suficiente Obrigado aos músicos No violão Maurício Guita Também no violão Verba show No contrabaixo Arnaldo DJ Na madeirinha Luciano Mel Do meu lado esquerdo No acordeão Toninho Bahia Também no acordeão Pica-pau Ele na flauta No berrante também É nos eventos Lili Bolero Tchau No vocal No vocal Kika Na percussão Dodô No piano nos teclados Cícero DJ Palmas pra vocês Muito obrigado Muito obrigado Deus abençoe Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.